Em Santo Antão, mais de uma centena de pessoas de várias localidades participaram esta quinta-feira numa feira de saúde na Escola de Lagoa, uma iniciativa envolvendo a região sanitária de Santo Antão e que conta com o envolvimento de vários parceiros. A ideia, segundo a coordenadora da feira, enfermeira Diva Medina, é levar a saúde às comunidades distantes e sendo a Lagoa do Planalto Leste uma dessas zonas longínquas, o objetivo da feira era o de reunir o maior número de pessoas de outros povoados. Foi feito um trabalho de terreno, casa a casa, nós agentes comunitários já temos alguns dias de fazer esse trabalho de terreno para não poder atingir o nosso objetivo, para não tivéssemos esse grande número de população ugrinha que não tivéssemos ali. Você tem uma ideia mais ou menos do número de pessoas que não têm ali? Acho que um 100 e tal pessoas inscritas. Além do que os inscritos, parecem mais alguns que perguntam se ainda era possível estar presente na atividade. Claro, nós portamos sempre abertos de quem precisar de fazer o nosso desvisto, que é o nosso objetivo. Durante a feira foram realizados rastreios de cancro de mama, colo do útero e próstata. O doutor Ernesto Rocha fala da importância dessas ações como forma de se dar combate a essas doenças. Já não fizemos na semana passada um ateliê e que foi, para mim, tive bom sucesso com as intervenções de pessoas sobre o cancro e não tinha já projetado estes rastreios de cancro nas comunidades do Planalto Leste. Hoje é ali na Lagoa, amanhã não tive bastão na Pique da Cruz e depois da manhã na Água das Caldeiras. É o que a gente pode bater a fazer e numa luta persistente doiasse a gente diminuir a incidência de cancro, também diminuir a mortalidade dos óbitos por cancro. É uma luta, às vezes, de formiguinha, mas não saber que é possível, com estes tipos de ações, diminuir cancro. A Feira da Saúde contou com a parceria da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Para o vereador da saúde, Rui Silva, esta é uma oportunidade para as pessoas das comunidades terem acesso a estes tipos de cuidados. Já foram feitas várias atividades, onde a Câmara sempre teve como parceiro e, neste momento, notei na Lagoa, que é uma comunidade um bocadinho encravota, uma comunidade que, em termos de acesso à saúde, tem equipas de saúde que também, periodicamente, e esta é uma oportunidade que a população tem de ter acesso a estes tipos de cuidados, como rastreio de cancro da mama, de cancro colo uterino, cancro próstata, e nós estamos extremamente satisfeitos com essa aderência de população de Lagoa, de Lagoa e erradores a essa atividade, principalmente, da parte dos homens. Localidade de Lagoa do Plano Alto Leste, a colhefeira de saúde, com destaque para rastreio de cancro da mama, colo do útero e próstata. Legenda por Sônia Ruberti